Fala aí, bem-vindo ao canal, então vamos para mais um vídeo, segundo vídeo seguido, caraca, hoje é o segundo Vamos dar continuação ao vídeo anterior, que foi criando o jogo em uma semana para Steam Cara, de ontem para hoje, eu aprendi tanta coisa diferente, que eu quase quito o desafio e começo o outro Mas isso é papo para depois que eu terminar esse desafio de agora, vamos ir com ele até o fim E de ontem para hoje, eu consegui adiantar bastante coisa, mais do que eu imaginei Porque ontem eu travei no programa de animação, que há muito tempo que eu não animava Então, cara, quando eu coloquei o personagem para animar, demorei bastante Mas eu consegui recuperar e vamos lá para o devlog do Projeto Soul Hunters Que vai sair daqui a uma semana, que ele está ali pronto Será? Segundo dia, vamos lá Aqui foi onde eu parei ontem, certo? No personagem, que eu falei que ele estava em estilo rascunho ainda Pode até, se eu dar um zoom aqui, vocês vão perceber que não estava muito pintado O traço ainda estava um pouco sujo, né? Apesar de eu gostar de traço mais rabiscado, estilo Dark Dungeon Esse aqui estava um pouco mais sujo do que o rabiscado Então é importante dar essas sutilezas no traço, né? Aqui eu ainda estava definindo um pouco as cores, mas eu gostei do design em geral Como é um jogo que é para ser testado, é ambientação em Hulk, né? Eu não foquei mais em melhorar o design do personagem Já vou com esse, curti, achei legal e vamos embora Então, desse personagem, eu refiz ele, melhorando a linha, colocando umas cores melhores Mas então, aqui vocês percebem, ó Que ele está feito em um ângulo diferente Igual que eu tinha comentado no vídeo anterior Uma perspectiva diferente, não é totalmente de lado, mas meio inclinado E fui dando os cortes nele, né? Cada elemento do corpo dele, eu cortei Está repetido E fiz separado Porque isso aqui é importante Para o estilo de animação que eu vou fazer para esse jogo Que é um estilo de bônus E eu usei o programa Spriter Pro Para fazer as animações dele Por exemplo, aqui eu coloquei a animação sem braços Porque eu decidi colocar os braços na própria engine E essa foi a animação de corrida Está em câmera lenta aqui, mas é só eu aumentar aqui um pouco Aqui você dá para controlar a velocidade, né? Para você perceber como está a animação direitinho Já está melhorzinho um pouco Eu percebendo assim, eu sei que não está uma animação totalmente perfeita Eu não sou, assim, um animador Mas consegui dar um jeito aqui de estar pelo menos visualmente agradável E essa animação de corrida que eu fiz Que é a animação de respirar Essa sim é a animação com velocidade um pouco mais baixa Ele meio que fica assim, né? Aí com a mão, com a arma vai ficar assim E a animação de morte Aí com o braço a mesma coisa, vai cair os braços no Construct E fiz isso e já consegui implementar na própria engine Então vamos lá para o Construct Aqui eu já coloquei ele animado Ah, fiz a arma também A primeira arma do jogo, né? Uma arma meio, sei lá, meio futurista Para combinar com o design excêntrico desse personagem aí Aí fiz a arma Já coloquei os braços aqui no personagem Você vê que se eu pegar e soltar O braço está solto Eu quis fazer vários estilos diferentes de pendurar o braço nele Mas alguns eu não consegui Por causa da minha limitação de programação mesmo Então eu mudei um pouco o estilo do jogo Para poder terminar esse jogo Porque até eu aprender a colocar do jeito que eu queria Vai demorar um pouco Mas eu acho que é um resultado legal A gente dá play aqui A gente vê que ele já está com a animação no jogo lá Respirando, né? Parado A arma já está grudada nele Que a arma não fica nele, ó Se vocês perceberem aqui, ó Ele está solto e a arma está fora Então por que eu fiz isso? Porque eu vou botar outras armas com poderes diferentes Então eu fazendo isso Me dá liberdade de só Pinar a arma no corpo do personagem Não precisa Animar ele com arma diferente Sim, só ficar arma diferente Mais prático no final E aqui ele já está andando Vai ser esse estilo de câmera top down mesmo E também já coloquei ele para atirar Botar esse peito sonoro E eu estou bem satisfeito Você vê que o tiro está meio que indo em ângulo diferente Vai dar uma dinâmica legal E estou satisfeito com o resultado Para dois dias de trabalho Porque o principal mesmo é matar o personagem E o resto agora é inimigo e polimento E a mecânica principal do jogo Que eu ainda não fiz, né? Que é o lance de rolar o dado E ter um poder aleatório Rolar o dado E ter um nível de poder aleatório Isso vocês só vão conseguir visualizar mesmo Porque nem eu estou conseguindo visualizar direito Quando eu realmente fizer Aí vou conseguir tirar o que está na minha cabeça Para cá Vocês vão ter uma visão melhor Do que eu estou implementando De gênero viável nesse jogo, né? Ele já é um gênero de ação Um pouco mais viável que a plataforma em si E vou botar elementos de geração aleatória Pouco Bem pouco Mas só para testar um pouco Como seria fazer um jogo assim, né? Em estilo de desenho Com esse tipo de animação E com geração aleatória E o jogo funciona assim Eu estou pressionando o botão de ataque E ele está atirando Eu acho bem mais prático Se você só pressionar Quando botar um efeito no meio do sonoro de laser Maneiro Cortei Então, encerrou o devlog bem curtinho Só para atualizar vocês aí sobre esse projeto E estou curtindo Até conseguir adiantar mais do que eu imaginaria E talvez até amanhã Eu acho que eu vou conseguir botar um vídeo amanhã assim Seja o segundo seguido Vamos com o terceiro seguido Valeu Se inscreve no canal para dar aquela força Compartilha com quem é da área Ou quem é interessado Para acompanhar esse projeto aí da gente E se inscreva no canal Valeu, cara Até a próxima E até a próxima